Olá, meu amigo, minha amiga, todos bem? Tudo certinho? Bom, vamos dar aqui continuidade à nossa série de vídeos onde as denominações por aí afora jogam pensamentos ou afirmativas de algo que a gente está vendo aqui, se realmente tem base nas escrituras, tudo aquilo que eles dizem. Mais uma pérola que é dito dentro das religiões é que é o seguinte, olha, basta crer em Jesus e você estará salvo. É isso que eles dizem, você basta crer no Cristo e você estará salvo. Mateus capítulo 7, verso 21, nos diz alguma coisa a esse respeito. Vamos lá, vamos dar uma lida, vamos lá. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Bom, percebeu, meu querido? Que nem todo aquele que vai, como você está dizendo assim, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, ou seja, nem todo aquele que diz assim, olha, eu acredito em Jesus. Olha, eu vou na minha igreja sistematicamente, não importa qual é a denominação, eu sistematicamente, todo sábado, todo domingo, toda quarta, toda quinta, toda terça, seja qual for o dia de reunião da tua denominação, eu vou lá e participo e creio em Jesus. Não. É todo aquele que faz a vontade do Pai. Crer somente no Cristo não te salva. O que você precisa é entender a vontade do Criador do céu e da terra e fazer o que Ele pede que nós façamos. Aí alguém pode dizer, opa, então é salvação pelas obras, então o Willen está dizendo que eu tenho que fazer alguma coisa para ser salvo. Não. Se você está assistindo todos os meus vídeos desde o começo, lembrando que eu tomei o cuidado de fazer, de colocar vídeos aqui, não aleatoriamente, então sim, numa construção de raciocínio, você vai ver que eu não acredito na salvação pela obra. É o que o nosso Salvador está dizendo. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no céu, mas todo aquele que faz a vontade dEle. E você sabe qual é a vontade do Criador? Você sabe qual foi o mandamento que o Messias deixou para cada um de nós? Amem-se uns aos outros como eu vos amei. Se vocês querem que o mundo saiba que vocês são os meus discípulos, então faça isso. Foi isso que Jesus disse. Não vai adiantar eu dizer que eu amo Jesus e não amo o meu próximo. Está certo? Isto não é salvação pelas obras. Isto é salvação de aceitar o sacrifício que Jesus fez por cada um de nós, nos amando a todos até a morte. Está certo? Vai lá, dá um pulo no nosso canal, dá um ok, dá um joinha, dá um like, se inscreva, aciona o sininho, compartilhe, propague o nosso canal para as pessoas, que isso é muito importante. Está certo, meu querido? Então, mais uma vez, hoje você aprendeu que não basta somente dizer, eu creio. nós temos que aplicar em nossa vida aquilo que o Criador espera que nós possamos fazer. Está certo? Um abraço e até o próximo vídeo.